Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. Meu nome é Alexandre Nuvens e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma motocona gigante, de confortável e recheada de tecnologia da fabricante alemã, a dona BMW, produzida aí para brigar com as turins americanas da dona Harley Davidson, entre a galera que tem muita bufunfa sobrando em seus ricos e nobres bolsos. Porque eu sou rica! E trata-se de uma variante da BMW R18, da qual já falamos aqui no canal. Então pessoal, vamos deixar aqui o card no cantinho da tela para você assistir quando tiver um tempinho, viu? E essa variante pessoal, foi batizada como BMW R18 Transcontinental. E galera, é impressionante a quantidade de coisas que essa motoca oferece aí para os terráqueos humanoides do planeta azul. Então sem mais delongas, vamos começar falando do seu coração, o motor. A BMW R18 Transcontinental é empurrada pelo mesmo motorzão que equipa aí todas as motocas da família R18. Um big boxer bicilíndrico refrigerado a ar e óleo e alimentado por injeção eletrônica de 1.802 centímetros cúbicos que entrega incríveis 91 ou cotós de potência máxima a apenas 4.750 rpm. E um torque monstruoso de 16,1 kgfm a míseros 3.000 giros. E é torque aí para dar, vender, emprestar e alugar. E só como comparação pessoal, a sua principal concorrente é a americana Harley Davidson Ultra Limited. E com seu motor Milwaukee 8, 114 e 1.868 centímetros cúbicos, entrega aí menos potência máxima e uma faixa de giro mais alto do motor. São 87 e pouco tos a 5.020 rpm. Já o torque da americana é um pouquinho maior. São 16,7 kgfm de torque a 3.000 giros também. Mas pessoal, voltando aqui para a motocona alemã, em conjunto aí com esse motorzão, temos uma caixa de seis velocidades. E a transmissão final é por eixo cardã, como deve ser em uma boa e velha BMW. E pessoal, no site da BMW Portuguesa, é possível até ouvir o ronco da bichinha. Então, bora lá entrar para ouvir. E como o nome transcontinental sugere, essa motocona foi idealizada para rodar grandes distâncias. Então, a BMW Motorrad colocou na bichinha um tanque bem grandão, que comporta aí 24 litros de gasosa. E como o consumo médio da máquina gira em torno aí de 17 km por litro, Então, essa motoca tem uma ótima autonomia e mais de 400 km rodados com um tanque cheio. E a reserva dessa motoca é de 4 litros de gasosa. Então, se a luz acender, você ainda terá aí bons 68 km para chegar num posto e abastecer. Porra! Tudo isso! E a suspensão dessa motoca é composta aí por garfo telescópico dianteiro de 49 mm de diâmetro e um monoamortecedor traseiro, ambos aí com curso de 120 mm. Os aros são em alumínio fundido, com 19 polegadas e pneus 120 barra 70 na dianteira e 16 polegadas, com pneus 180 65 na traseira. Os freios, pessoal, são compostos aí por disco duplo de 300 mm na dianteira e disco simples também de 300 mm na traseira. Tudo isso com o auxílio do ABS integral da própria BMW. O banco da motoca fica apenas 740 mm de altura com relação ao solo. E essa pouca altura, pessoal, é bem importante para que o piloto aí tenha bastante apoio para conseguir segurar os impressionantes 427 kg da máquina. E já que estamos falando do banco, ele é aquecido, viu? Hum, é mesmo! Dito isso, vamos falar agora sobre tecnologia. E isso a R18 Transcontinental tem de sobra, pessoal. A motoca vem equipada com controle de cruzeiro dinâmico, o famigerado piloto automático, mas tem aí como opcional o controle de cruzeiro ativo. Aquele lá que ajusta automaticamente a velocidade e a distância em relação ao veículo da frente. Chique, não é verdade? A motoca conta ainda aí com três modos de pilotagem, controle automático de estabilidade, controle dinâmico do torque do motor e marcha ré assistida. E se você quiser mais, ainda tem mais coisa aí como opcional. Tem o controle de partida em rampas e também tem a abertura eletrônica central das malas laterais e do top case traseiro. E galera, já que a gente começou aqui a falar das malas, dá para levar muita coisa nas suas viagens com essa motoca. As malas laterais têm capacidade para 26 litros de bagagem cada uma. E a top case traseira comporta aí 48 litros de bagagem, pessoal. E não acabou por aí, viu, pessoal? A parte de entretenimento a bordo da R18 Transcontinental conta com um sistema de áudio Marshall, de série, viu, galera? Com alto-falantes aí de duas vias integrados na frente da carenagem dianteira. E essa carenagem tem um para-brisa alto e também tem defletor, viu, pessoal? Já o painel é composto de quatro relógios analógicos redondinhos e um display TFT colorido de absurdos 10,25 polegadas. E garante aí máxima funcionalidade e informação, combinando com alto grau de diversão e condução de segurança. E o preço, Alexandre? Quanto essa motocona custa aqui para os cidadãos bananolândicos? Bom, pessoal, a dona BMW do Brasil nem cogita trazer essa motoca para cá. Por enquanto, a BMW só disponibiliza a R18 Basicona, que tem preço médio sugerido lá no site oficial de R$ 154.500. Mas lá na terra dos nossos irmãos Patrícios, a R18 Transcontinental é vendida pela bagatela de 31.791 euros. E de posse dessas informações, a equipe de matemáticos e estatísticos do multiverso motociclístico do Cinturão de Órion do Canal do Casal da Estrada calcula aí que essa motocona não custaria menos de 222 mil contos de réis bananolândicos. Que tristeza! Outra curiosidade é que a motoca lá em Portugal sai da loja com 5 anos de garantia, enquanto aqui no Brasil são só 3 aninhos. E vamos aproveitar a oportunidade aqui para responder uma dúvida de um inscrito aqui do canal do Casal da Estrada, lá no vídeo que fizemos da R18, mais antigo. O nosso inscrito, arroba, a Buleiro CMD, pergunta o seguinte. Qual seria o preço desta motoca, incluindo o importante opcional da marcha ré? É, lá no site da BMW Portuguesa, dá para configurar a motoca, galera. Então, temos o preço aí de quanto custa. Claro que, em euros, a marcha reassistida original da dona BMW são 1.030 euros, o que dá algo em torno aí de 5.500 reais em conversão direta. Já nos nossos cálculos, comparando aí com os preços praticados pela BMW em Portugal e aqui no Brasil, esse opcional custaria algo em torno aí de 7.200 reais na Bananolândia. Mas, galera, como aqui é a terra onde o razoável não existe... Isso não existe... Então, não duvido que essa ré aí custasse entre 10 ou 15 mil reais. Mas, no entanto, galera, eu não encontrei aqui no site da BMW Brasileira esse opcional aí da ré. Então, é provável que isso não nos pertença, né não? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam da gigante BMW R18 Transcontinental? Se você fosse comprar uma Cruiser top de linha hoje, optaria pela alemã ou pela americana? Então, bora trocar ideia aqui nos comentários do vídeo, pessoal. Afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, galera, gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal. Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo.